Mega Mamute 7 anos, faça parte dessa história. Você já vai falar no No Man's Sky, um jogo que está sendo muito coditado, muito falado na imprensa e é um jogo que você vai poder visitar vários planetas, muitos planetas mesmo, vários sistemas solares. É um jogo, segundo os produtores, praticamente infinito, porque não dá para você sempre seguir a mesma rota e vai ter muitas coisas diferentes, vai poder explorar muitos planetas, desde os desérticos mais perto do Sol, dos sóis, tem muitos lugares, muitos sistemas solares, até os do meio ali do sistema solar que vai ser mais habitado porque o clima favorece e os mais longe do Sol que vai ser totalmente congelado. Beleza, qual que é a novidade desse jogo? A produtora disse que o jogo simplesmente não vai ter história. Que bizarro, né? Se for pensar, o Minecraft também não tem história, é um dos mais jogados do mundo. Tá, mas será que não valia a pena colocar uma história? Seu objetivo é chegar no centro do universo, mas por quê? Será que compensava contratar um redator? Ou será que realmente essa é a graça de não ter história e você contar a sua história para todo mundo, você criar a sua própria história? Sei lá. Bom, mais informações do No Man's Sky a gente solta para vocês em breve e é um jogo que a gente está esperando bastante, cara. É um jogo com um diferencial que eu acho que vai me agradar bastante. Mega Mamute, 7 anos, faça parte dessa história. Game Over 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 Game Over